A Santa Casa de Misericórdia de Passos, ela registrou no mês de março deste ano um recorde no número de internações e também de atendimentos. De acordo com os dados levantados pela instituição, foram realizados mais de 7.300 atendimentos de urgência e emergência. Um aumento de 76% em relação ao mesmo período no ano passado, quando foram registrados 4.160 atendimentos. O número de internações também aumentou consideravelmente. Foram 2.022 em março deste ano contra 1.754 em março do ano passado, um crescimento de 15%. Segundo a médica Priscila Freitas das Neves, infectologista do hospital, o acréscimo no número de atendimentos e internações pode ser resultado de diversos fatores. Porém, o mais significativo é o elevado número de casos de dengue e suas respectivas complicações. Já o médico Tomás Ribeiro de Carvalho, supervisor da Unidade de Urgência e Emergência da Santa Casa de Passos, ele relatou que a instituição implementou um plano de contingência para enfrentar essa situação. O plano envolveu a reorganização de um espaço para medicamentos, protocolos para avaliar a gravidade dos pacientes, além também do aumento do número de profissionais para ampliar a capacidade de atendimento no pronto-socorro, garantindo assim a qualidade e também a segurança no cuidado desses pacientes. O plano envolveu a gravidade dos pacientes,